Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu hoje vou fazer um vídeo de compras andei um bocado desorganizada, mas prometo que eu vou tentar me organizar melhor eu já almocei, tenho a minha casa cheia de cestos, que eu fui buscar compras porque vocês sabem que o fim de semana eu vou às compras, fui buscar flores que eu não tinha feito ainda, fiz o meu almoço que vocês já vão lá ao canal das receitas e vocês podem ver então o que é que vai acontecer agora, agora vou organizar um pouco aqui a minha cozinha para depois conseguir-vos mostrar as minhas compras, gastei muito pouquinho, gastei 100 euros mas eu só comprei duas coisas, foi verdura, fruta e nada mais pouco ou nada comprei, quer dizer, comprei muita coisa, mas coisas saudáveis e já tenho aqui os cestos aqui embaixo, comprei coisas muito saudáveis e isso é o que eu quero, quero mudar a minha alimentação por completo e prometo que gravo todos os dias aqui porque eu, não é que eu não tenha necessidade de comer assim, muita quantidade basta pouca quantidade, mas o problema é que porque é que eu tenho assim estes quilinhos a mais porque sou muito preguiçosa, primeiro Suzana, tu, sim eu venho a casa e faço comer para o meu filho porque o Bruno não almoça ao meio dia em casa mas eu não faço a mais para mim eu sou capaz de fazer o comer, deixar tudo direitinho, organizar tudo para a chave mas para mim eu não olho, eu deixo-me sempre de parte e depois sou capaz de me bingar em café, pão com manteiga e doce e por isso é que tenho uns quilinhos e depois tenho que sair ao médico porque tenho falta de ferro e é por isso que eu ando aqui a tomar os medicamentos de ferro, tá? e esse é um problema, porque dá vontade de comer acho que há pessoas de ferro que estão sempre aqui porque uma pessoa tem que tomar todos os dias então, agora vamos mostrar-lhe as minhas comprinhas o objetivo de hoje é limpar a minha casa e limpar a minha varanda porque está um SOS, vocês nem imaginam mas, Suzana, vocês podem não acreditar mas é verdade, não olhem a bagunça que está aqui por trás porque está mesmo uma bagunça e ar-condicionado a pessoa não pode viver sem ar-condicionado é assim temos um ar-condicionado isto tem ali um... na saia dele onde tem um gato onde era para entrar o gato porque alguém... aqui vivia... a última pessoa que vivia aqui tinha ali um gato e agora está tudo cheio de lixo, bem... do meu carro é assim, e agora vou arrumar isto tudo porque eu não queria passar o fim de semana quero passar o sábado a trabalhar mas depois o domingo para descansar então vamos começar com as minhas comprinhas que eu comprei então comprei vocês sabem que estou em dieta então vou já mostrar o valor que eu gastei fui ao Lidl e... e gastei... 73 euros mas ao total foram 100 euros porque depois não fui comprar mais coisas noutro sítio no supermercado comprei uns para aspargos comprei um pepino gente, estava lá um cheirinho de um basílico comprei este basílico vou pôr aqui nas minhas janelas por aqui sim porque o meu outro bem já está a ficar belinho comprei uns iogurtes normal porque o meu marido também come comprei uns pimentos estes aqui estavam em desconto lá comprei uns quibis e já a terceira vez que eu compro e infelizmente eu não tenho feito quero rechear com carne picada, tá? porque assim chego a casamento de microondas se fizer uma... um zucchini não sei como é que aí na vossa zona se chama aqui chama-se zucchini se eu abrir ao meio e fizer um molhinho de carne colocar aqui dentro com um bocadinho de queijo meter ao microondas tem um almoço feito ou jantar então quero fazer comprei três comprei aqui mais um pino... mais um pino... um pepino comprei aqui esta verdura para ver a verdade eu não sei este vem da Espanha isto é muito bom para fazer gosto muito desta verdura para colocar na... a fazer assim carne ao refogado e assim fica muito bom e tenho aqui uns pigos e tenho aqui uns dos meus brócolos que eu já me saquei para fazer o crepe que vocês viram pronto eu meti tudo mais no cesto porque eu... eu tinha que trazer o cesto para limpar e também era muito mais fácil do que andar com sacos e aqui neste... neste... neste cestinho tenho umas bolachas salada este assim aqui este assim mais... comprei umas tomates comprei mais uns frutinhos vermelhos porque o Bruno adora aquilo comprei umas peras as peras que faltam aqui eu almocei muito tarde então tirei uma pera daqui para almoçar comprei aqui também umas cenouras e comprei estas aqui são... comprei pasta dos dentes sabem? não, esculpa dos dentes porque já não... o meu cão rilhou a toda e comprei uma manteiga uma manteiga e aqui tenho um repolho que vou pôr no meu frigorífico debaixo assim, este repolho grande que é assim depois vocês vão ver o que eu vou fazer com ele a ideia que eu tenho comprei aqui uns sumos eu bebo água mas em casa também ai, comprei aqui um leite tenho aqui um leite estes são sumos e leite agora vou tomar o resto das minhas comprinhas e aqui comprei comprei duas mozzarelas de búfalo só que uma já já encertei comprei aqui mais uns iogurtes comprei aqui umas umas famboesas comprei muita gordura como vos tinha dito também quero cortar e rechear para é um almoço feito comprei a tinta do meu cabelo que já não está toda branca mais uns iogurtes brócolos feijão verde tenho aqui mais iogurtes algumas coisas deixo aqui em cima outras coisas lá para baixo para o frigorífico debaixo também para a minha dispensa mais iogurtes iogurtes deixo aqui em cima e comprei ovos flocos de aveia comprei leite tenho aqui para fazer uns batidos comprei sumo natural de maçã comprei aqui sumo natural de frutos vermelhos e comprei leite e aqui também é outro de maçã e este aqui é é daquelas porquerias a chá e leite gente e aqui comprei uma alface comprei são os pêssegos tinta de cabelo comprei 3 tubos tinta de cabelo uns champignons sumo de laranja natural que vou deixá-lo aqui no meu frigorífico de cima comprei aqui uns um salami bananas mais uma mais uma gordurazinha aqui uma zucchini e uma zucchini e a brinjela e comprei aqui uns bifos de peru e umas e umas hambúrguas umas bolichinhas e mais umas cubas dos dentes foram todas as as comprinhas que eu comprei e agora despeço-me de vocês para gostar de estar na minha companhia vocês sabem que eu ainda venho aqui mostrar-vos mais alguma coisinha aquilo que eu ando a fazer por isso despeço-me de vocês um biguijinho fiquem todos com Deus eu volto ainda com mais um vídeo então até já